Fala aí galera, hoje trazendo pra vocês o início do Layers of Fear de 2023 Um game que vai fechar a história aí, um jogo da Bubble Twin Eu já trouxe gameplay do 1 no canal, a DLC eu acabei não trazendo, mas eu trouxe o full game do 1 Esse game aqui tem gráficos ultra realistas na Unreal Engine 5 A gente não tem tanta coisa ainda da 5, a gente teve o The Callisto Protocol, o Fortnite E eu mesmo nem conferi quase nada da Unreal 5 nessa nova geração O jogo tá com 15% de desconto, então ele tá R$ 85, ok? Logo quando você dá de cara com o game, ele fala, ó, o jogo é pesado, cuide da saúde mental, dá um textão lá Então vamos lá, aqui em configurações a gente pode mexer algumas coisas, tá? O jogo tá com legendas em português, aviso de conteúdo sensível, se você gosta de terror mas não quer ver coisa pesada, né? A gente tem algumas configurações aqui pra mexer também, ok? Temos o som, deixar no máximo A sensibilidade de controle, vamos aumentar E temos aqui a sensibilidade A legenda eu deixei no máximo E vamos lá, tá começando então o Layers of Fear A gente joga com a filha do pintor do 1, até onde eu sei Vamos lá descobrir então Eu antes Eu tive tudo Meu palito foi sated Nostros stimulated Estou venerado E um dia Você pegou Tudo 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 Mas Same E pain Eu ainda não sei o jogo que você está jogando Mas eu estou de volta Eu ainda não sei o jogo que você está jogando Eu estou de volta Começa Eu estou de volta Começou Nossa, eu mexi muito na Sense Ok, calma aí, deixa eu ver aqui Configurações, tava no mínimo, mano Então o jogo tá bem rápido Já que é Controles, né Aqui, ó Ok, caraca Mas tá bonito, hein, rapaziada Tá em 60 FPS, eu vou upar 60 FPS pra vocês, tá muito bonito, cara Olha isso, mano Eu vou aumentar um pouco o brilho Eu sei que esses jogos são muito escuros Então vamos fazer o seguinte A nitidez eu vou deixar no que tá mesmo Só vou aumentar um pouquinho o brilho aqui Cadê? Brilho Eu sou cego, né Gráficos Era granulação? Não E não pode mexer mais em brilho, eu acho, só no início do game Eu vou ter que mexer na edição mesmo Vambora, então Rolou uma demo aí, né Mas só saiu pra PC Isso tá muito bonito O Lears of Fear já tinha um gráfico bem ultra realista, né A gente joga com a filha do pintor do mundo, né Eu não sei o nome dela, eu não consegui achar na internet Isso é foto de alguém Não sei, de algum parente, nossa Isso me fez pensar em seu poema Parabéns 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 Esse jogo tá muito bonito, mano Esse jogo tá muito bonito, mano Dá pra correr? Não Dá pra ter que ir lá embaixo, porque tem caminho pra cá, né Galera, sério mesmo, coloquem os fones de ouvido, headsets Assista no escuro, tá? Aumentem o volume, aumentem o brilho Batei uma nota aqui Agora fala no seu livro Deixe-nos repetir A sua submissão nos ameaçou E nós estamos alegres de te convocar na nossa hermitage Fique-se em casa A toda a casa de luz está à sua disposição Ok O jogo conta a história por notas também, tá? Também abre Tá um volume bem altinho aqui, viu? Escrever um livro sobre o farol Ah, a gente vai num farol fazendo investigação Até onde eu sei O jogo melhorou tudo Os gráficos Tá mais Mais acessível Ok O tempo de game é maior Até onde eu sei 1955 Primeiro era dos anos 20, salvo engano Agora a minha fala Quer dizer, o protagonista falava também, né Falava, falava assim Eu vou tentar fazer isso sem cortes, tá galera Pra ser uma experiência bem mais imersiva Sem cortes na medida do possível, né Eu nem fui lá embaixo As sources dizem que 428 entradas foram submetidas à agência A entrada que ganhou foi surpreendente, para dizer o menos Não era um escolar que queria O telefone enchendo o saco aqui, mano Peraí, dá pra correr? Sim, mano Olá? Eu recebe o word que você veio para a Lighthouse Você encontra tudo para o seu liking Bem, que foi rápido Sim, eu estou aqui Eu estou muito feliz Agora, você está escrevendo? O que? Você deve entender Mãe É imperativo Que você comece o seu trabalho Assim rápido como possível Eu vou te lembrar Que você signou um contrato É muito específico Na linha de tempo Eu gostaria Que você adivine por isso Tchau O jogo está otimizado sim, tá galera Para a nova geração É um jogo de 2023 Agora, isso foi uma conversa que eu estava muito solta antes Tá, não dá pra correr Mas a velocidade até que está ok O autor do ensino ganhado O jogo vai receber uma oportunidade O jogo diz meu objetivo Não, né Nossa, está muito escuro Eu queria aumentar o brilho Ah, aqui, ó Mas agora eu dei uma estourada no brilho Então, aqui, tá bom Ok Tá da administração Agora eu vou descer lá Tô andando Esse jogo, ele é extremamente psicológico, tá? Os ratos Tinha uma pintura muito macabra O Lays of the Free Que era tipo um cara com rato, né? E o jogo, ele, ele, ele A história, ela se conecta, tá? Esse que eu já li Olha, arma foi... Tá, e aí, gente Pra onde eu vou Porque, né? Não tem nada pra interagir Ok, então vamos voltar Deixa eu até ver se tá gravando aqui Está Acho que a tela dá uma travada Porque quando eu olho pra gravar Ou o jogo pausa Ou o próprio Game trava, tá? Tem um negócio piscando ali Não, não é nada Máquina de escrever, né? Vamos Porra, vamos investigar, né? Nada mais seguro que investigar Essa porta tava trancada Ih, rapaz, é um quadro Madito rato Nossa, foi o quadro que eu tinha falado Ele é a capa do Lays of the Free, né? O quadro de uma mulher Eu odeio virar pra trás assim, mano Porque eu tenho medo De ter alguma coisa Vamos lá A Lays of the Free é muito bom Ele não é um jogo de perseguição Mas ele tem Uma história muito boa, tá? Se você ler as notas Interpretar o que tá acontecendo Vai ter spoiler do primeiro, né, galera? Esse aqui É no universo, tá? É um 3, né? Mas não se chama 3 Porque ele é no universo Mas exatamente de continuação Apesar de ser Oi, caro Eu estou chamando para te deixar Eu estou aqui Você pode acreditar que a agência Já chamou para ver se eu estava trabalhando? Eu estou aqui, né? Eu estou aqui, né? Eu estou aqui, né? Eu estou aqui, né? Como você está? Você trabalha nos medos? Não se preocupe com você, irmã Este é o seu tempo Para fazer o seu trabalho Para viver a sua vida Bem, talvez você está certo Eu acho que provavelmente Vai chegar lá, então Até mais, filho Eu te amo Eu também te amo, irmã Na sinopse do game eu falo o seguinte Contada a perspectiva da filha do pintor A gente busca por respostas e tal A gente vai entender a loucura do nosso pai Conseguir perdoar Porque até onde eu sei o nosso pai bebia bastante E fazia merda Até onde eu sei Tô trancado, acho que eu tenho que voltar pra escrever Vou deixar aberto mesmo E daí eu sei que eu deixei aberto Porta aqui que abriu Rosinha Deixa eu fechar, acho que alguém fechou Eu tinha fechado mesmo Acho que eu tenho que escrever novamente E o macabro dos pintores, pessoal que faz arte Escreve que realmente muitos fazem isso Um dia eu fico isolado No lugar pra ter Inspiração Todo retrato pintado com sentimento é um retrato do artista Não do modelo Oscar Wilde O retrato do Daring Green Caralho, esse Oscar é famosão, hein, mano Caraca, pareceu o Edgar Allan Pooh de longe, ó Eu não conheço esse quadro, deve existir Tem uma mina morta aqui Aí tem uns filhos ali Isso aqui deve ser uma alusão que aconteceu, cara O pai Eu sei que a nossa mulher se matou Até onde eu sei Você tá falando merda Um ovo levando um bebê bizarro Cara, tá muito bonito isso aqui Não sei se vocês estão vendo a boniteza 100% não Mas eu vou deixar o máximo bonito Esse vídeo pra vocês verem aí, cara Então até onde eu sei aqui Nosso pai já se foi de base, né É onde eu sei aqui no game Espera aí, a gente tá jogando com o cara agora? Tá em outra linha do tempo? Eu lembro dessa mansão, não é a mansão do muito doido Ó, não tem rato na casa Ok Basicamente É a mesma casa O início do game é aqui O jogo vai intercalar então, mano A gente vai entender mais ainda Sobre a loucura dele, né Eu não toquei o workshop Justo como você perguntou Mesmo, eu não consigo imaginar A moça que está dentro Também, se você se importar muito Para essa sala Talvez você se importar Mais atenção Para onde você deixou as chaves Eu trouxe-as de volta Para você Tá Tá, eu acho que eu tenho que descer, né Cara, eu tenho como subir Então eu já posso andar mais rápido agora Dar uma corridinha Mas eu vou dar uma explorada Porque eu quero ver as notas Pós, adorei Acre queimado Pincéis, aromatizantes Maçã Muito louco, hein Peraí O mesmo cenário Exatamente o mesmo Eu acho que eu tenho que descer lá embaixo, né É, a gente está com o pai da protagonista do game Ó, pintura Ok Eu já li isso aqui Alguns o chamam do novo Carvaggio Outros comparam Banheirão Dá para dar descarga, mano Vamos explorar tudo aqui Como é que eles conseguiam errar o comprimento? Ué Ué Ah Isso aqui era para colocar no cachorro que eu lembro da primeira história Eles compraram Deixando o cachorro Deixando o cachorro Desculpa por ontem Você estava certo Eu overreacti É só que Isso não é sobre mim É sobre ela Tudo que eu faço Eu faço com o seu melhor interesse Eu lembro Mas eu sempre pensava que era um pequeno mundo perfeito É worth it Estrar para a perfeição Agora eu estou começando a sonhar como meu pai Eu vou trabalhar na minha tempera Eu prometo Vamos falar depois Mas é legal, legal Vou economizar saliva Com o relógio aqui Ok É um jogo de puzzle também, tá, galera? Lembrando aí Tá, vamos matar ratos Problemas com ratos? Ligue agora Rápido, eficiente, discreto Agora eu não realmente Eu não sei se realmente tem rato aqui Caralho Pisei na porra da ratoeira Eu sou forte, hein? Eu me machuquei Estou com uma vontade de subir Essa escada, meu Subi, velho Ah, eles faziam bilhetes Eles não estavam conversando Você vive na mesma casa, por Deus Ficou mais imensivo agora, né? Porque tem jogo Deixando pra contar a história, bem Sem sentido Eles deram contexto aos bilhetes Esse eu peguei Interessante Ah, cara, eu meti um lugar pra descer lá embaixo Eu tô com vontade de ir Desgraçado Ah, faz isso comigo não, mano O Trovão me assustou É a mesma mansão do primeiro jogo Eu explorei ela inteira Ih, rapaz Uma bolinha de criança Ah, não, mano Isso aqui é da nossa filha, né? Por que é rosa? Eu acho que é que tem que ser rosa, mano Ele era um pai bem maluco, né? Ele ficou literalmente louco, tá, rapaziada? Hush, meu pai está aqui Então voltamos no tempo aqui Então eu acho que o último lugar que falta é aqui, ó Sim, a mansão não é tão grande É porque o jogo Ele é uma loucura Esse passe em vários locais Devido à esquizofrenia doida do personagem Deixe-me perguntar a você Uma pergunta simples Você tem completamente perdido Sua mente de Deus Eu sei que você está passando Estou passando por alguns tempos difíceis agora Eu realmente estou É por isso que eu concordi Deixe-me fazer essas ilustrações No primeiro lugar Eu lembro disso aqui Eu, o contexto É, hoje aqui eu já li O cara manda ele desenhar Uma história infantil Ele desenha de uma forma bizarra Só isso Então o quadro daquele bebê ali Ó Apesar que assim A gente sabe que essas histórias Não são exatamente infantis, né? O conto original Mas, ó Aquele comédio da chapa Não foi pedido, né? Então Eu também ficaria Puto ao parceiro Vou te pagar Faz o desenho De um jeito aí Uma arminha Esse quadro é bem estranho Mas, ok A gente pode ver Algumas coisas Peguei uma chave Será que é lá de baixo? Só tem um bagulho É a planta Mas fica a planta Uma chavezinha Ou pode ser daquela porta Eu demorei Pra aprender a correr no jogo Tem um inventário Ah, a gente Dá um zoom Não é todo jogo que tem isso Ah, não tem inventário Então não é aqui Aproveitar que tá a calmaria Vou limpar no óculos aqui Como eu disse galera Esse aqui vai ser um vídeo Mais relax Porque a gente vai jogar Aqui de boa Explorando É daqui Não, não é daqui não Estou trabalhando a noite toda Não é corte Mas vamos entrar aqui Não tinha visto aqui mesmo Oh Tá, falando de uma noite de ópera Violinozinho Que não dá pra abrir Um anel Esse aqui é o quarto Não o quarto exatamente deles É um lugar Mas aleatório Incêndio na nova loja de departamento Cara, eu juro que eu já li essa porra No primeiro game É, o réu já li Ah, aqui tava aberto Eu nem vi esse lugar antes Ó, bengala E tem mais um anoto Olha, ficou sem dormir Bebendo Cara, ficou maluco, né mano Como o jogo é calmo Ele dá um barulho, mano Eu me assusto pra caralho Não, não é daqui É de lá embaixo, quer ver Peraí, eu olhei aquele lugar Que eu falei que ia olhar Eu olhei, né Aqui, ó Tô com 200% de certeza que é aqui Ah Alzheimer Games Eu já olhei Esse vídeo não será tão longo, tá galera Mas será um clipinho bacana Cara, esse Meu Deus Eu tenho um cagaço gigantesco Nesse quadro Olha isso aqui, velho Isso é muito bizarro Ai, 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 ai Esse jogo me deixa Esse jogo mexe comigo Parou Parou, hein Palhaçada Acho que eu tenho que descer aqui Ah, é aqui a chave Tá, não tocou em meu ateliê A menina falou Ah, e essa área aqui É tipo um save game Não um save game É Os capítulos da gente Fica aqui, tá Vou explicar pra vocês direitinho Calma aí Pra quem não jogou Ou não manja dos outros Os nossos Olha, são seis capítulos Aí a gente tem que achar Um item especial Por exemplo Pincel nesse aqui Entendeu São seis capítulos Daqui a pouco eu mexo aqui Tá, vambora Não, tem Não 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 Tem nada desenhado aqui Cara Você trabalhou Ganhou uma conquista Em Magnus Opus Eu acho Perdido Você merece Isso Termine isso O que eu tenho que fazer Pintar Acho que eu tenho que pintar Duas souls Estão tão passionais Não Isso Tomei uma sombra ali Eu tô ficando doido Tá Vê se acerta Vê se acerta Dessa vez Ó, já mudou Vocês perceberam? Não é a mesma área Porque se fosse só na mansão Isso é muito curto Guarde a data Deseja um compartilhado De sua companhia Para celebrar Seu casamento No sábado 9 de junho Na capela de São Lucas Às 2 horas da tarde Nossa, vai estar muito bonito Cara Tá basicamente a mesma coisa Do anterior Porém com mais texturas Mais brilho Né Ó 60 fps Fluido Bonito pra caramba Ai, ai Eu queria saber o nome Da nossa filha Que a gente joga com ela também Eu não lembro o nome Esse aqui já foi falado O retrato de Dorian Gray De Oscar Wilde Esse cara é bem famoso Tá, galera Você vai ver citações dele Eu vi no Killer Freck Se eu não me engano Ai Just Out of Ridge Tá descrito Leio a legenda Depois de discutir Dates com meu colega Nós encontramos Tá Vou ficar olhando Essa legenda Essa janela Não, vamos embora Já mudou de novo Trabalhadores Você não corre muito não, tá Você anda Aqui é a corrida O que é necessário Para fazer uma boa pintura O trabalho Não começa com a pintura Ou Peguei um pedaço De uma pintura Acho que eu tenho que achar Todos os pedaços O primeiro passo É o mais difícil Eu não me lembro A última vez que eu comprei A última vez que eu pude A última vez que eu pude Freiremente Mano, eu me assustei com isso aqui Meu Deus Tá vendo a mentira É tipo assim São roupas Tá Mas colocado Como se fosse uma pessoa Se você me pega Foi eu Que fechei Deus queira Trancado Trancado Tá umas frase ali O que é isso? O que é isso? Tá, tá trancado Tem sangue aqui Ou Caraca, a chave Tava ali Eu não tinha visto E a mão desse cara Tá muito realista Parece que tá saindo Tem uma técnica, né? 3D Eu lembro de ver Ver vídeo Só fechou aqui Ué Oxi A chave não é dali Ah, é do baú Nossa, parece que o cabelo Tá com sangue Ele tava pintando, mano I know I stay around Bizarro Ali eu volto Nunca se esqueça Tá bem parecido Com o primeiro jogo, né? Eles vão reciclar Bastante coisa do primeiro Ele não corre muito, tá? Ele só anda um pouquinho Mais rápido Pra proposta do jogo Olha que doideira Salvou Olha essa pintura Que pica Tá muito fluido Não tem aquele Bagulho de pixel Tá muito nitidozão Né? Gráfico cru Saca? Meu irmão Uuuh A sua interação ali Nem deu tempo Eu acho que eu tenho a música Para todas as pinturas Agora Peraí Tô ouvindo um barulho Atrás de mim Que porra é essa? Deixa eu só conferir, pessoal Se você tá gravando mesmo Está Ai, 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 ai E o medinho Como é que fica? Tô chegando Porra nenhuma Caralho Nossa senhora O quadro tá Mais real que a realidade Desculpe que eu não escrevi Com tudo isso que aconteceu, eu tenho certeza que isso iria fazer algo bem. Provavelmente não preciso te dizer que o comprador estava desprezado com as notas. As novas peças não estão vendendo tão bem que as clássicas. De qualquer forma, eu vou continuar olhando. Você só fica lá e focura no seu trabalho. Eu sei que você ainda tem isso em você. Eu acredito em você. Você não pode lutar contra ela. Ela vai quebrar você, né? Ela vai quebrar você. Pode detê-la. Minha letra de santa boa. Ih, rapaz. Vai vir bicho atrás de mim, é? Porta fecha. Ratos. Pô. 1938. Eu não sei qual que é a senha. Peraí. Calma. Tá, aqui eu escolho. Mas eu aperto aonde? Ah, não dá pra usar. Eu acho que não dá. Tentei, não consegui. Será que eu tenho que achar a senha obrigatoriamente? O fogo não foi suficiente para acelerar essa sala. Não se preocupe. É só um livro, Birdy. Não se preocupe. Não se preocupe. É só um livro, Birdy. Seis. Seis. E algo escrito no chão. Ah. Seis. Nove. Seis. Cadê o último número? Seis. 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 Nove. Não tem o número aqui? Cara, eu não consigo escrever. Ah. Era o Pronto R. Seis. Nove. E vai ser na sorte o outro. Quatro. Eu não vi esses quatro, não. Isto está bem. Isto está bem. Estas são condições ótimas. Eu posso terminar. Eu posso. Eu vou. Eu preciso. Por todas as nossas casas. Para nossa família. Para nossa família? Ou apenas para você? Vá, tipe as escalas. A chave era daqui para sair. Eu estou ficando maluco. Estava aqui o 4. Oxi. Eu não vi não. Não sei se bugou. Se é alguma coisa do jogo. Mas eu não vi não. Caramba. Qual cor devo escolher? Eu odeio esse bagulho de ficar girando. O verde dos nossos olhos. O verde da minha pintura. Eu tenho que escolher uma das cores? Vermelho. Ou verde? Vamos no verde. Vermelho é sangue. Vamos no Xbox. Eu não sei se o jogo tem mais de um final. Deve ter. O primeiro tinha. Eu escolhi um verde. Eu não sei se foi uma boa ideia não. Olha. Está pintado o nosso... Nossa cabeça. Falando que o nosso casamento foi arruinado. Eu tive o mais bonito. Da minha filha. O negócio está muito intenso aqui. Não estou com muita paciência não. Ela vai quebrar você. Ela vai quebrar você. Ela vai quebrar você. Ela vai mesmo viu. Eu acho que nós devemos desligar a Dekata aqui. As pessoas não podem se concentrar em qualquer coisa mas a sua música. É sobre a nossa família. Depois de tudo. Sobre ambos de nós. Eu tenho certeza que o Thomas acreditaria comigo. Então... Vocês estão entendendo alguma coisa aqui? Na verdade pior que eu estou viu. Deve ter alguma coisa aqui nesse quarto mano. Esse jogo é sacana. Tem alguma coisa aqui que eu não vi. Tem alguma coisinha... Eu vou abrir a porta e vou me foder, quer ver? Nossa, ainda falta três pedaços do quadro. Ah, aqui ó, deu uma nota. Eu tenho um novo set, mais flashy esta vez. Você estava certo, funciona melhor. Eu não posso... Tá, eles estão fazendo uma apresentação. Você tem que fazer determinada coisa para conseguir prosseguir, tá? Eu não tenho a menor ideia do que é para fazer. Vou falar para vocês que eu não sei. Mano, eu não passo aqui. E aí? Vou olhar os quadros. Aqui, ó. Tem alguma coisa? Puta, fiquei preso no game. Realmente eu não sei, galera. Tô vendo nada para fazer. A gente está com cara de puzzle. Ué? Não tinha essa porta aqui não, hein? Oxi. Acho que é um puzzle que eu tenho que fazer. Ficar olhando assim. A porta deve desbloquear. Galera, é o seguinte. Não sei. Vou olhar rapidinho aqui. Se eu não conseguir, eu vou dar um corte. Vou dar um corte no vídeo e já volto. Vou dar um corte no vídeo e já volto. Vou dar um corte no vídeo e já volto. Ah, eu vou dar um corte. Que puzzlezinho criativo, hein? Ok. Bem absurdo o game. Eu não joguei o 2 até hoje, mano. Mas o 1 em DLC eu joguei, né? Nossa, a trilha cenoura tá tensa. Como duas pessoas que tinham se amado tão profundamente esqueciaram tanto? Tá, você tá falando que eles não estão se olhando mais. Falta dois pedaços, né? Aí o jogo vai ter a história do pintor, a nossa história, né? Vai ter várias partezinhas interessantes. Nossa, cara, olha esse gráfico, mano. Estou assistindo a derrubar. Querido senhor ou senhora, Nós devemos ser gentilmente. Eu vou estar forte. Eu quero que você mantenha sua voz. Eu vou dormir. Tá, os vizinhos estão putos. Tranca-Edge aqui. O castelo é meu lar, trancado neles. Estou a salvo. Será que isso é alguma... Olha o medo de olhar pra trás. Tá, salvou. Ok. O jogo, galera, ele é cento e pouco, mas 15% de desconto ele tá 85 reais. Acho que tava 150, né? Ele veio com um preço bem acessível aí, nessa época de jogos de 300 conto, né? E tal. Quando você só anda, interage e corre um pouco. Não tem muito o que fazer. Cheguei no labirinto, é isso? Andando em círculos. Eu vou voltar então. Andar. Se desse pra voltar. Andando em círculos. Ó, voltou. Mas não dá. Ih, já fiquei preso de novo. Esse aqui é um puzzle, hein? Caraca. Foda, viu? Ah, tem um vinho aqui. Quer colocar em algum lugar? Eu li de alvo e pincel. Ok. Já mudou o cenário. Tipo, isso me lembra de PT. Salve de rios. Não, não. Agora fodeu mesmo Nossa, eu vou aqui por baixo não, né Ah, na moral Oremos, irmãos Porque E vem DLC nesse game Se eu não me engano, eu não entendi errado Isso aqui é a única versão que tinha Eu não vi deluxe na loja, eu posso estar doido Vamos girar Chega o momento que você para Faz um pedaço, falta só um Esse cara pode estar quanto? Daqui a pouco eu me fodo Ah, isso é o pedido de casamento, olha a cantada que ele deu Século XX Em uma hora de experimentar Normalmente conservativa Mano, mas vai muito alguma coisa atrás de mim Mas tenho certeza que vai Eu sei que vai até que eu ouvi sobre a demo Mas de resto eu não sei de nada não Nem lembro da demo direito Meu querido, vamos embora Pariu Fique longe Meu Deus Calma, deixa eu limpar meu óculos aqui Que tensão tá Mano, a trilha sonora desse jogo é 90% do terror O resto é visual Porque na moral, é só som que você se assusta Meu Deus Corre Não quero saber não Não quero saber não Não quero saber não Acredito Eu deixei de legendas grandes pra quem fica no celular, tá E não atrapalhou não, ela é minha exagerada porque é tudo maiúsculo Ah mano, tem que voltar No escuro, lindo Não farei Apenas, eu vou... Eu pensava que você estaria na noite toda a noite, então eu te fiz um pequeno abraço. Você sabe, eu vou... Bem, eu acho que até Rembrandt, ocasionamente, tomou o tempo de ser brilhante... ... e tirou sua cabeça, como o resto de nós comentamos. Eu sei! Em outras palavras, faça um pouco de dormir, você grande maluco. Eu amo você. Ok. Cara, muita coisinha para explorar, mano. Moral. Tá um whisky. Tô fora. Ok. Banheiro. Não tem nada. Ok. Beleza. Eu acho que eu tenho que ir lá em cima e botar na minha pintura. Eu acho, né? Tá. Eu acho que é isso mesmo. Tava fechado. Aqui, abre. Cara, eu vou botar logo, porque eu acho que eu realmente tenho que fazer isso. Ah, as coisas que eu pego... Como eu posso fazer? Isso aqui é da família, ó. Se eu pegar tudo, ele conta a história inteira da família, né? Isso aqui já deu para sacar. Gente, mais de dez anos de curso. Um jogo de terror há... Muito tempo. Vocês querem o quê? Ah, eu jurava que eu tinha que vir aqui. Não é, ó. Ok. Será que eu tenho que descer aqui? Porque tá vindo um som desgraçado daqui. Minha nossa. Eu não sei como esses ratos não me assustaram até hoje. Puta que para. Mas eu vou me foder aqui. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Jogo muito... Ah, mano, esse jogo é foda. Ali o Zofia mexe comigo porque ele é muito calmo. Você toma um susto. Mas tão do miserável quando você toma. Ele não espera, cara. Matemática. F, D, F, C. Ciências. C, D. C, F. Ciências Sociais. D, C, F... Nossa, ele é muito bom em artes, ó. A, B, música, B. Então ele era bom em... Em artes e música. Educação física. Ele faltou. Isso é ele, né? Ou é a menina? Foi o cara explicando. Ele era muito bom em artes e ruim nas outras. Tem que fazer alguma coisa aqui? Deixa eu olhar de novo. Pode ser que tenha alguma coisa para fazer aqui. E eu não vi, né? Pode ser também. Pode ser também. Ali eu volto. É, não tem nada aqui, gente. Não tem nada, não. Cara, falta só um pedaço, mano. Ok. Aqui embaixo eu já vi, né? Vamos subir. Tem alguma coisa aqui em cima, com certeza. O fato é que falta um pedaço do quadro. Eu tô sem chave. Posso tocar piano? Ele fecha, mas sem som. Ah, dá mais tempo. Eu já li. Eu já vim aqui. Pode ser, mas... Lógico não ser. Pega mais um pedaço de papel. Alguém tá tocando piano! VF! Quem tá tocando? Pelo amor de Deus! Eu tô aqui! É de passagem da canção da Cuca, né? Quem tá to... Quem tá cantando a música da Cuca, Se papai e balmeu foram para a roça? É isso no chão. O que? Não é do jogo, tá? É do piano mesmo, tá perceptível. Ele tem um som binaural, né? 3D. Eu nem lembro se eu coloquei algo assim no som. Ah, eu já tinha mexido. Por que tá tocando isso aqui, pelo amor de Deus? Ou é do jogo mesmo? Acho que não, viu? Conheci no jogo. Tudo aqui é meio assombrado. Vou ver se vai ter alguma coisa pra mim aqui. Nada. Nada. Fone. Ok. A minha. É. Nada muito importante. Onde falta eu ir? Além daqui. De novo isso. Tem coisa nova aqui, será? Ele... Oh, ele arriscou a mãe. Ou não? Acho que só o... Não sei. Não sei o que eu peguei. Isso é horrível de interagir aqui. Tem um cachorro encarando ali. Acho que é isso, né? Onde falta eu ir? Aqui em cima tem um outro lugar, se eu não me engano. Eu posso ir para a sala da pintura já? Eu não interagei com o espelho, não. Traga-me de volta. Traga de volta. Eu coloquei um pedaço nesse... Ah, eu acho que eu tenho que ir colocando os espelhos. Eu acho que tinha mais espelhos. Nossa, a música está ficando mais alta. Está por aqui os pedaços de papel? Não, não tem mais. Ah, não dava para interagir naquela hora. Por favor. Só falta um. Só falta um. Só falta um. Pode não ser. É, eu já estou com esse pedaço. Vai estar no piano? Cara, eu estou com um pedaço. Será que o jogo bugou? Esse bugou é problema. Esse bugou é muito problema. Se bugou. Ah, meu Deus. Apaziada, eu vou dar uma olhada se bugou. Opa. Bugou realmente? Eu acho que não. O que é? Cara, eu estou com um pedaço aqui. Estava aqui, galera. Eu não vi. Não sei se apareceu depois. Dei um corte no vídeo e voltei. Estava aqui. Gravando, voltei. Você me vê? Não. Vou descer lá embaixo. A sala da pintura. Eu preciso ir. Onde é, hein? É ali, ó. O que é? O que é? Galera, no geral, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. O jogo acabou de salvar aqui. A gente trouxe aí um pouco de gameplay. O primeiro para o que foi, né? É meio que um reboot, né? Tem muita coisa reciclada, mas contando aí coisas a mais, né? Ele recicla o primeiro jogo, a história do pai, enfim. É várias coisas que vai reciclar aqui, a menina, enfim. Olha só que maneiro. Aqui em capítulos, ó. A gente começou com casa. Capítulo 1. Esse aqui é a história do pintor. A gente vai focar no pai dela. Em seguida, vamos para a história da filha e o Itense, né? Aqui tem um final, perdão. O musicista, história do autor, tá vendo? Cabine, vai aleatoriamente contando, né? Não é cronologicamente. Muito legal. O jogo tá muito bom, galera. Bem tenso. Gostei bastante. Bem metafórico o game. Estilo de analogiazinha. Espero que tenham curtido. Até mais. Até a próxima e valeu. Tchau.